Beijo, irmão querido, eu não sou grito Beijo, canta, luz, cristã, paz e amor Não sei porquê, desesperais, não sei porquê, chorais tanto Se o Deus a quem segue, acalmece a dor Levante a sua cabeça, adora e cante Pouco é o quanto que Deus afasta o inimigo Portas fechadas se abrem, do mar pra mim se acalma Porque este Deus é tremendo, seu nome é Jeová Vai passar, é sua prova e não vai passar Chorando pelas madrugadas Deus vê, Deus gemido, é a tua dor Deus, por isso não pode enganar Levante a sua cabeça, a prova passou Você pode enganar Aleluia, creia, sou somente E esta prova, ela vai passar Porque o nosso Deus é fiel Deixe aí, bom querido, os teus problemas Deixe esta causa impossível nas mãos de quem pode Ele tem a saída Ele tem a saída Ele não perde em batalha É o teu ativo total e não perde em questão Existe até momentos que você pensa Mas se tu tens promessas No tempo certo se cumprirá Quem é que as suas promessas Jamais falharão Vai passar, é sua prova e não vai passar Chorando pelas madrugadas Deus vê, Deus gemido, meaco a dor E a tua dor Deus, por isso não pode enganar Levante a sua cabeça, a prova passou Você pode enganar Ele tem a saída Vai passar, esta prova, irmão, vai passar Chorando pelas madrugadas Deus vê, Deus gemido, meaco a dor Ele tem a saída Por isso não pode enganar Levante a sua cabeça, a prova passou Você pode enganar Aleluia, creia tão somente E esta prova, ela vai passar Amém